Está começando a sala de entrevistas do canal Roblinx, no ar, Sala VIP. E aí pessoal, beleza? É o seguinte, estreando aqui o nosso quadro Sala de Entrevista, maluco, é? É, e hoje nós vamos receber aqui a presença do charmoso, o mais desejado e querido, Bacon Jack! E aí galera, estou com vocês e que escolha seus Bacon Jack! E aí Bacon, firmeza mano, preparado aqui para a nossa sala de bate-papo? Ah, eu estou preparado para a entrevista! Você vai contar tudo, vai? Vou contar tudo, não sei! É tudo que você sabe e aquilo que você não sabe, né Bacon? Não! Vamos lá, conta para a gente aí, Bacon Hair ou Bacon Jack está viúvo, solteiro, separado, tico-tico no fubá ou enrosca gato? Não, mas não, tico-tico no fubá! Tá ruim a posição, tá ruim, tá ruim! Bacon, é o seguinte, dá para nós trocar de lugar aqui que eu não estou conseguindo fazer uma exposição aqui para te entrevistar, o câmera está me xingando aqui, ó! E aí Zezinho, câmera mãe, tá tudo certo? Tá beleza aqui, ó! Ah, beleza então, ele falou que está tudo legal! Aqui, agora sim, estamos aqui com o Bacon, o Bacon é o seguinte, vamos lá, conta para a gente aí, Bacon! É, qual que é aí os seus trabalhos que você está realizando agora, qual que é os próximos vídeos aí, conta aí, dá um spoiler para a gente aí, só para a galera aqui do canal Roblinx, Bacon Jack! É, galera, eu estou trabalhando com o Jean Blocks, o Jean, e eu estou fazendo vídeo para ele! E o vídeo que eu vou lançar vai ser na semana que vem! O nome do vídeo é sobre eu fazendo comida, eu vou dar uma de Masterchef! Oh, legal, hein, você sabe que isso aí dá um vídeo para nós aqui também, hein, já pensou o Bacon Jack fazendo comida, ensinando, hein? Olha que maravilha, Bacon Jack não, é, Bacon Jack, é isso aí, tá certo, eu pensei que eu tinha falado errado, mas eu já falei certo! Então tá, agora é o seguinte, a pergunta que não quer calar, Bacon Jack! Eu não sei se você vai poder revelar para a gente aqui, já que você é muito amigo do Jean Blocks, conta para a gente aí, Bacon! Bom, esse lance aí que teve com a Natasha Panda aí, parece que eles andam dando uns enrosca-gato, separaram e voltaram, conta para a gente! Mas conta tudo aí, Bacon! O Jean, a Natasha, ela estava gostando de outro menino na sala dela lá, e o Jean, ele estava tranquilo lá, tipo, ele ficou sabendo disso, não gostou, E ela não queria mais nada com ele, entendeu? E daí, a Natasha ficou precisando gostar mais dele do que o Jeanzinho, e o Jeanzinho ficou triste! Mas você acha assim, que o menino lá beija melhor do que o Jean, Bacon? É, parece que sim! Pô, mas aí é a vergonha, mano, que isso! Mas olha, olha aqui, eu falei para o Jean Blocks que vai dar tudo certo, e eles vão voltar aí juntinhos! Vão voltar, né? Tá certo! Olha aí, pessoal, primeira mão aqui na nossa sala de entrevista! E é o seguinte, galera, se você tá gostando aí da sala de entrevista, você já deixa aquele like do tamanho do mundo, e coloca nos comentários, que se você tá gostando, nós vamos trazer mais pessoas aqui para a nossa sala de entrevista! E olha, o Bidu parece que tá soltando uma fumaça verde aqui, mano! Eu acho que tá na hora de dar uma pausa aqui, tomar uma ducha e a gente volta, não é isso aí, Bacon? Vamos aí para a nossa pausa, e a gente volta já! Uou! Vamos lá para os comerciais! Muito bem, Bacon! Ô, Bacon, aí, ó, é o seguinte, antes da gente voltar lá para a gravação, vamos fazer um lanchinho aqui, né? Vamos comer, fazer uma comidinha gostosa! É! Come aí, Bacon, pode comer aí, come à vontade aí, viu? Olha só essa sopinha! Tá gostoso? Tá gostoso, Bacon? Tá gostoso, tá gostoso! Eu tô gostando! Tá gostando? Tá bom, né? É! Ó, come aí, ó! Ih, só sopinha, tem um lanchinho aí, hambúrguer! Sabe quem fez isso aqui, Bacon? Foi o Gui, nosso cozinheiro! Ele sumiu! Era para ele estar aqui! Parabéns, Guilherme! Ah, não, ele tá aqui! Vamos lá, vamos lá! Pera aí, deixa eu só lá filmar ele! Ô, câmera, filma lá o Gui, nosso cozinheiro! Deixa eu mostrar aqui, galera, a cozinheira, aqui, ó! Aqui, o nosso cozinheiro Gui, ó! Olha lá, tá fazendo assim! Olha quanta comida gostosa que ele fez aqui, galera, ó! Então tá certo! E aí, Bacon, já comeu aí, beleza? Eu tô comendo aqui mais um pouquinho de sopa! Essa sopa tá uma delícia! O Guilherme sabe fazer comida! Tá bom, vamos lá, então! Barriguinha cheia, vambora, então, galera, subindo! Vamo lá, vamo nessa! Mas, peraí, peraí, eu tenho que comer um pouquinho mais! Ei, ei, ei! Ô, Bacon! Tenho que comer! Ai, meu Deus! Que gostoso! Eu agora quero mais! Tá, agora vamo, vamo lá! Vambora, Bacon, vamo! Vamo, vamo bora agora! Vamo gravar, né? Então vamo! É, agora sim, a gente vai! Vamo! Não, peraí, eu tenho que comer mais um pouquinho! Ô, Bacon! Ô! Ô, Bacon! Ai, meu Deus! Ô, Bacon! Eu quero comer, eu quero comer! Nossa! Tá bom, já foi, né? Uma pizza, beleza? Bora lá, bora lá! Tá bom, bora! Vamo lá gravar, menino, já deu a hora! Tá bom, tá bom! Bora! Ei! Eu, eu! Eu quero comer mais um pouquinho! Ô, Bacon! Ô, Bacon! Quanto aqui, rapaz! Mais uma vez! Mas você é doido, moço! Esse moleque tem um buraco no... Que não cabe mais... Ô, louco! Buraco negro! Chega, né, Beco? Chega, né, mano? Ah, vambora, 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 vambora! Muito bem, pessoal! Estamos de volta aqui com a sala de bate-papo, a sala de entrevista. E eu já falei pra vocês, se você tá gostando aí, deixa aí no like, deixa aí nos comentários, deixa o seu like também, né? E a gente vai tá trazendo mais convidados especiais aqui pra nossa sala VIP. E hoje recebendo ele, o fera! Tá aqui do meu lado com um visual totalmente novo. Diga pra gente, aí, Bacon! O que que te inspirou a fazer esse visual aí todo diferenciado, Bacon Jack? É que assim, eu vi uma propaganda no YouTube que te ensinava a ficar mais bonita, sabe? E eu era meio feio com aquele cabelo marrom e eu pentei ele. Ficou muito bonito. E você acha que você tá bonito? É, eu acho que eu fico mais gato, mais gatinho. É, que esse, que esse, que esse terninho aí, né, tudo charmosinho. Agora é o seguinte, pra gente fechar aqui, Bacon Jack, essa entrevista maravilhosa. E o coração, como é que tá? Tico, tico no fubal, enrosca gato, vilvado. Como é que você tá, Jacob Beck? Ô, eu gosto de Jacob Beck, cara, é onde que eu tinha isso? Bacon Jack. Então, é que assim, eu tô no colégio, sabe? E eu conheci uma amiguinha bem correla também. Gostei muito dela, ela é muito bonita. Olha, eu dei uns beijinhos nela, sabe? Ó, eu acho que é o seguinte, mano, se você dá uns beijos na Natasha, adeus Jean Blox, hein, véi? É, é verdade. Agora pra gente terminar, Bacon. Vem aqui, vem aqui pra câmera, olha aqui pra câmera, levanta aí, vem aqui. De frente pra câmera, galera, olha aí, ó. Aí, Zezinho, aproxima mais, dá um cross, dá um cross. Aí, ó, ficou bonito agora. Jean! Um abraço pra você, Jean, o amigo do Bacon Jack. E aí, Bacon Jack, é o seguinte, fala aí, ó, galera que quiser curtir o Jean, que quiser curtir você, onde é que vai? Tem que visitar o canal do Jean Blox, deixar o like aqui no vídeo, no Roblinx, e passar pra se inscrever aqui no canal do Roblinx e no canal do Jean, que eu vou estar lá também nos vídeos dele, e é pra deixar sempre o like, o like Bacon Nástico. Então, ó, Zezinho da câmera, afasta um pouquinho a câmera, afasta aí, mais, mais, aí, ó, bonito. Agora, pra gente fechar aquele salto mortal, pula aí, galera, uuuh, valeu, pessoal. Seguinte, deixa aquele seu like do tamanho do mundo, e nos comentários, você quer mais convidado especial aqui na Sala VIP? Então, deixa aí a sua sugestão. Valeu, galera, uuuh! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri